Deixa o coração te levar e vem ficar doce e cobrou com a doce praça. Esse medo, agonia me fez pensar na nossa vida, eu te amo e devia dizer todo dia. Meu lindo tem jeito. Hoje acordei e me lembrei do que sonhei, do que não sei, me fez tão mal, sonho ruim, não foi legal. Podia não ser, não sei por quem, nem como foi, aconteceu, não gostei, foi tão mal, até doeu. Esse medo, agonia me fez pensar na nossa vida, eu te amo e devia dizer todo dia. Hoje acordei e me lembrei do que sonhei, do que sonhei, do que sonhei, do que sonhei. Não quer ver filme, despecer, hoje acordei sem você. Eu te amo e te escolhi pra viver. Esse medo, agonia me fez pensar na nossa vida, eu te amo e devia dizer todo dia, todo dia. Hoje acordei e me lembrei do que sonhei, do que sonhei. Mas o mundo tem jeito, do que sonhei, do que sonhei, do que sonhei, do que sonhei, do que sonhei. Não quer ver filme e te esquecer Sem você, eu te amo e te escolhi Pra viver Sem você, eu te amo e te amo Nos nossos olhos mudam de cor Sem te fazer sorrir Não te deixar dormir Te entristecer Sem você, eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver